Olá, a Ministra da Cultura, Ana de Holanda, lançou há pouco em Brasília o Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Vamos voltar ao vivo à Escola Nacional de Administração Pública. A repórter Daniela Almeida acompanhou o lançamento e tem as informações. Daniela. Malu, essa cerimônia contou com a presença de representantes da sociedade civil e também de entidades públicas e privadas, como o SEBRAE e também universidades públicas também. Vamos conversar agora com a nova secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura que foi nomeada hoje no Diário Oficial. Secretária, qual é essa relação entre cultura e política social? Imensa. Eu fico muito feliz de ter citado hoje aqui o professor Celso Furtado, ex-ministro da Cultura do Brasil, que faz essa relação brilhantemente. Nós não podemos imaginar políticas de cultura que não tenham compromisso com a inclusão social, que não sejam capazes de produzir arranjos produtivos que envolvam grandes elos e que tragam para perto jovens, a população que hoje ainda continua excluída de uma cidadania nesse país. Então, a nossa função de trabalharmos o Ministério da Cultura é um ministério que pense em um modelo de desenvolvimento que seja desconcentrador, que seja includente, que seja sustentável, mas que não perca sua relação com a diversidade cultural, que afinal de contas é o nosso maior insumo brasileiro, a nossa maior riqueza, e com a inovação. A gente fala hoje de tanto inovação no Brasil, que as empresas não inovam, pois a antessala da inovação é a criatividade. E quais são as metas até 2014 para a economia criativa? Bom, em relação ao nosso Observatório Brasileiro, que estamos lançando hoje, ele vai ser o pai, uma espécie de líder de observatórios estaduais. Nós imaginamos que até esse ano a gente já cria, com o apoio das universidades federais e estaduais brasileiras, em 14 estados, 14 observatórios, e ano que vem mais 13. Significa que até o ano que vem nós teremos um observatório em cada estado brasileiro. E qual o papel das universidades públicas? Enorme, porque as universidades públicas têm um compromisso com as políticas públicas do governo Dilma Rousseff, nesse momento, que vem conduzindo essa reflexão para a necessidade de termos dados, de construirmos a conta satélite da cultura com o IBGE, de termos indicadores de cultura com o IPEA, de termos parceiros com todas as universidades, os institutos de pesquisa, a CAPES, o CNPq, enfim, é um grupo, é um mutirão de hoje agências e instituições fomentadoras de pesquisa para que a gente possa produzir dados para formular políticas públicas. E vai ser formado um comitê gestor? Nós teremos um observatório dentro da Secretaria que liderará os observatórios estaduais. Esses observatórios receberão apoio no sentido de softwares, vão ter apoio com bolsas de mestrado e doutorado, as FAPES, as Fundações de Amparo à Pesquisa, em todos os estados terão uma linha de economia criativa, nós vamos desenvolver metodologias, vamos desenvolver cestas de indicadores, então a nossa ação é criar uma sinergia e uma rede, não há um comitê, somos todos juntos, uma grande rede nacional de formação, de pesquisa, de produção de dados para as políticas públicas de cultura no Brasil. Até dezembro serão 14 observatórios e até 2014? O resto, mais 13, significa que com o Distrito Federal nós teremos a partir do ano que vem um Brasil com centros de pesquisa nessa área da economia criativa, estudando todos os setores, elaborando diagnósticos, juntando informações, cadastrando profissionais, daí nós vamos para um grande portal da economia criativa, um Brasil criativo, que nós estamos construindo para e passo junto com essas instituições. Em geral a pesquisa não aparece muito, a gente vê obra, a gente vê inaugurações, eventos. Na pesquisa eu sempre brinco que é o saneamento básico, fica por trás, mas sem ele nada acontece. Em quanto tempo a senhora estima que teremos os primeiros dados sobre economia criativa no Brasil? Já muito em breve, acho que daqui a três meses nós já estamos reunindo todos os dados secundários que já existem e que vão estar no nosso sítio para o acesso de todos os profissionais interessados na área. Muito obrigada por sua entrevista, secretária. Mais informações sobre a economia criativa estão disponíveis no site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.